Fábio Vieira, não consegui ler direito, mas parece ser boa. Pode falar mais sobre a Linha do Oriente? Tá, especificamente sobre o quê? Não dá pra dar uma aula sobre Linha do Oriente. Tem duas coisas também. Tem gente que diz que cigano não é Linha do Oriente, Linha do Oriente não sei... Pra mim é, então já vou ver se é isso que você tá perguntando agora. Parece que antigamente havia uma maior atenção para essa linha. Em algumas casas, haviam até espíritos que se apresentavam como japonês. Ah, legal. É isso mesmo que você tá perguntando. Então vamos lá. Linha do Oriente, tá? Vão existir duas doutrinas. Uma que diz, ciganos faz parte da Linha do Oriente. E outra dizendo, cigano é cigano, Linha do Oriente é Linha do Oriente. Eu faço parte daqueles que dizem que Linha do Oriente também tem os ciganos, tá? Na primeiro terreiro que eu participei também era assim. Poderia vir uma cigana aqui, poderia vir um beduíno, que um pedreiro lá de uma empresa chamava balduíno, eu sempre confundo, né? Um beduíno, poderia vir um sufi, um mestre chinês, poderia vir também um mestre japonês, sem problema nenhum. E sim, antigamente, muito mais pessoas tocavam a gira de linha do Oriente, né? Essa linha mais abrangente. Porque também, antigamente, tinha-se a ideia de que a Umbanda, ela surgiu realmente. Além de 1930, mais ou menos, naquele primeiro congresso de Umbanda, foi estabelecido algumas coisas ali com o nome Umbanda, a vinda do Oriente, uma relação com o Egito Antigo, Atlântida, umas coisas nesse sentido, tá? Eu não vou entrar em detalhes agora e... Existiam várias formas. Alguns, até mesmo da Índia, vindo de Aumbandan e assim por diante, tá? Não quero entrar em detalhes especificamente nisso. Porque você vai pegar uma vertente de raça vermelha, originária, que seriam antecessores aos próprios índios, e você vai encontrar algumas coisas que vão te complicar agora. Enfim, linha do Oriente, você perguntou, você nem quis saber isso. Então, antigamente, tinha uma ligação um pouco maior com o que vinha do Oriente. Até mesmo com Jesus, né? Porque ele vem, pra nós, do Oriente, né? Então, isso era bem, bem, bem achegado da Umbanda. Isso faz o quê? Faz com que, ao longo do tempo, isso venha se distanciando. Esse conceito de Aumbandan, esse conceito da Umbanda vindo de resquícios egípcios, resquícios de uma civilização antiga da Índia, coisas em sânscrito e não em Yorubá e assim por diante, foi se dissolvendo. E esse conceito de linha do Oriente, também. Dificilmente você vai encontrar agora um mestre chinês dentro de uma gira de Umbanda, dando explicações ou consulta. Então, acabou ficando especificamente com uma linha chamada linha de ciganos. E mesmo a linha dos ciganos não vem tanto dentro de um terreiro de Umbanda, a não ser que tenha uma ligação bem forte. Existe há poucas giras no ano que nós encontramos a linha dos ciganos. Hoje, temos a prevalência, assim, muito grande, de esquerda, Exu e Pomba gira, caboclos, pretos velhos e malandros. É o que está hoje no seio dos terreiros, no centro dos terreiros, no núcleo dos terreiros, no meio dos terreiros. Isso é uma questão de fase. E não somos nós, umbandistas, que escolhemos. Eu falo para as pessoas. Por que aqueles caboclos antigos não vêm mais? O pessoal me pergunta. Eu falo, a gente chama os caboclos e eles não descem. A gente não tem culpa disso. Os antigos, eles dão a culpa nos médiums. Eu falo, gente, mas vem um caboclo, ele dá um nome e não é o nome daqueles antigos. Então, precisa perguntar para aqueles caboclos antigos, por que aqueles não vêm mais? A gente tem sempre novos médiums. Quando o caboclo vem e dá o nome, são nomes novos. Estes ciclos também, de linhas de trabalho, também mudam ao longo do tempo. Os ciganos estavam na esquerda com o Exu Cigano, Pomba Gira Cigana, passaram para a linha da direita, abriram uma linha. Tem também a linha do Oriente como uma coisa maior. E isso muda com o tempo. O tempo vai passando e o plano espiritual vai estabelecendo o que aquela era exige mais deles. E assim eles vêm e comandam isso, comandam isso. Tanto que a gente acaba até perdendo os pontos em que a linha dos ciganos lá na esquerda passou para a direita. Quando isso começou? Quando foi a primeira manifestação da esquerda em algum terreiro, mesmo não sendo de Umbanda? Quando foi a primeira vez que Tranca Rua incorporou em um médium? A gente perdeu esses registros históricos. Quando acabou a linha do Oriente? A gente não tem um estudo nesse sentido. E já não dá mais para buscar isso. Já é muito tempo em que não se teve registro, que não teve uma pesquisa. Tá bom? Obrigado. Eu acho que eu consegui responder ou não. Valeu, Fabio. Muito obrigado. Gostou desse conteúdo? Imagina no adereotosimões.com.br Formação completa de Umbanda. Apostilas, certificado, um preço bem reduzido para que qualquer pessoa possa aprender Umbanda de onde ela estiver. Assine adereotosimões.com.br Obrigado. Obrigado.